Fala aí galera, beleza? Aqui é o Easy 751 do canal do Noob E tô trazendo mais um vídeo de Pokémon GO aí pra vocês Dessa vez eu não vou aumentar o volume do jogo Porque o último vídeo ficou muito bosta, cara Por causa do volume, eu vi que não prestava Só que eu tinha feito as evoluções E resolvi não descartar o vídeo E hoje o que eu vou fazer? Hoje eu vou colocar o Luke Egg Que eu ganhei dois aí com o sub de nível Eu tenho quatro incensos E vou evoluir aqui uns dois ou três Pokémons aí pra vocês verem Que dá bastante XP E o que Pokémon dá pra me evoluir aqui? Eu vou tentar fazer o Vaporeon Que é um Pokémon bem forte aí, eu vi muita gente fazendo Cadê ele, o Eevee? Tenho muita Magicarpa, cara, muita Aqui ele aqui Esse é o nome pra fazer o Vaporeon, Rainer Eu vou lá evoluir ele agora Peraí 603, vai dar pra dar uns Power Ups Deixa eu dar mais um Espero que Esse Rainer aí Esse Vaporeon tenha mais de 1400 CP E galera, vocês estão vendo ali em cima Como se fosse um arco-íris em cima do Pokémon Olha lá, eu dei o máximo de Power Up 649 E eu vou evoluir Espero que dê pelo menos uns 1500 de CP Não tem um Pokémon desse nível Daqui a pouco eu vou mostrar os Pokémons pra vocês que eu tenho E olha aí a evolução do Eevee Espero que dê o Vaporeon, né? Se os caras não terem tirado esse easter egg E vamos lá, é o que falta pra mim E é isso aí Deu certo Vaporeon Bem forte Vamos ver o Seu level Seu CP Não tinha ele E vamos ver também com 1700, cara Mentira Nossa, velho Deu 1700 E Ficou bem top Bem forte, mano Nossa, cara Só que não dá mais pra dar CP nele Entendeu? E eu vou Voltar aqui pra ver quanto deu de XP 2000 de XP, mano Deu 2000 de XP Então vocês veem como o Luke Egg funciona Eu agora vou ver se tem outros Pokémons pra evoluir Eu não vou evoluir esse Squirtle agora, né? O Bubassauro Porque eles Ficam mais fortes Se eu pegar mais forte, né? O Pidgey Acho que ninguém quer ver Pidgey evoluindo Mas tá aí Vamos evoluir ele Vai E aproveitar o Luke Egg É Isso aí É o Pidgey Vamos ver pra que level vai Lembrando pra vocês ali Que vocês viram que eu tô no level 20 E eu acho que isso deve influenciar no Pokémon E galera Deu o Power Up antes de evoluir Depois que evoluir não dá Não dá diferença Se você evoluir antes ou depois Então Deu os Power Up antes de evoluir É Nidoran Eu já evolui aqui Vou esperar pra ele evoluir o Nidor King E o Nidor Queen Digpluff Ainda não dá pra evoluir a Digpluff O Zubat Eu evolui um Zubat ultimamente Um Watch Esse tá muito fraco Eu não vou evoluir ele O Paras Também não dá pra me evoluir Eu vi esse Psyduck aqui, cara Eu achei ele muito bom Ele não tá no seu máximo Mas eu vou dar uns Power Up nele aqui Pra ver Se eu tenho um Gold Duck Muito mais forte Dos que eu tô tendo Tá aumentando de 15 CP Então Vou dar uma crescida nele aqui Vou deixar pelo menos uns 600 582 Mais um só E é isso aí 613 Vamos ver aí o que que ele vai dar Como vai ser esse Gold Duck Espero pelo menos seja Mais de 1200 De CP Pois agora eu tô enfrentando Os líderes de ginásio Nas caminhadas daí Nos ginásios aí E tá muito bom Meus Pokémon's tá bom Tá conseguindo Aguentar com os caras É Não sei se os caras Já tão usando ainda Fake GPS Ou outro tipo de aplicativo Só que eu Não estou E tô conseguindo ganhar deles Então eu tô ficando bem contente E olha aí 1332, mano 1332 Tá bem lá em cima Também no topo Gold Duck Hidrobombo Muito forte esse ataque 90 E é isso aí, ó 1300 Se da última vez eu falei pra vocês Estavam fazendo um time novo E não consegui Dessa vez eu Tô conseguindo 42 Não adianta Não vai conseguir evoluir ele agora O Seal O Seal É um Pokémon que eu capturei recentemente Shelder Está muito fraca ainda Não vou evoluir esse aqui Ghastly Crab Foi muito pouco É muito pouco Deixa eu ver Horsea Ainda não deu Goldin É muito bom o Seaking também Seaking Eu peguei esse Magmar ontem Nossa Eu achei ele muito bom Não lutei com ele ainda Mas era o meu Pokémon mais forte Era esse de 1000 Sobre o Gairadus Cara Eu Li Procurei muito Tem uns 600 Magic Carp Candy Mas eu não vou evoluir Esse aqui Porque o Gairadus Você tem que achar Uma Magic Carp De em torno de 240 CP Dá até 220 Por aí E ele vai quase 3000 de CP Então Eu vou esperar Pra achar uma Uma Magic Carp Dessas E o Dragonair Dragatini Também vai ser a mesma coisa Tem Dratini aí De 800 600 Eu vou esperar Esse aí Pra ter o meu Poderoso Dragonite E é isso aí galera Deixa eu colocar aqui Os Pokémons Pra ver como ficou Os meus mais fortes Coloquei no CP E olha lá Vaporeon Rainer Golduck Magmar O time tá ficando bom Gostei Eu vou sair aqui Pra ver quanto deu de XP Deu mais 2000 O O Tem um Tem um glitch aí Que a gente viu aí Que o pessoal tá fazendo muito Que é pra deixar infinito O Luke Egg E o incenso Você vai mudar a hora Do seu relógio aí Voltando alguns minutos Ele volta também aqui O tempo Dá pra você usar infinitamente Só que assim Eu não Não vou fazer isso aí Eu não acho legal Quero evoluir na raça Olha esse ginástica Dá pra lá e competir já Com meu Vaporeon De 1700 E é isso aí galera Esse é mais um vídeo aí Do canal do Noob Espero que vocês não se esqueçam De se inscrever E deixa aquele like monstro Rumo aos 100 inscritos aí Tá difícil mas A esperança é a última que morre Obrigado a todos Os ovos aí Tá aí Já perto de chocar E vamos esperar aí Pra Ter um Pokémon Bom Novo DC Olha esse aqui Eu já nem tinha colocado E é isso aí Valeu Falou Até a próxima